Olá gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o aparelho ortodôntico Tem bastante tempo que eu fiz o meu primeiro vídeo e eu não voltei pra falar mais nada É porque na verdade eu não tive muita novidade Não tem muita novidade pra contar pra vocês Eu coloquei a parte de baixo, eu acho que quando eu fiz aquele vídeo eu ainda não tinha colocado a parte de baixo do aparelho E eu coloquei E o que eu posso dizer pra vocês é que eu não sei se é só comigo, os três dias que aconteceu isso A parte de baixo, ela me incomodou muito mais na questão de eu ficar agarrando a gengiva, os ganchinhos, do que a parte de cima A minha boca até hoje, ela tá agarrando, os ganchinhos agarram Isso é muito desconfortável Mas por um outro lado, eu não sei se eu já tô me acostumando com as manutenções Ou se sei lá, tá doendo menos mesmo Mas eu tô sentindo menos dor quando eu faço manutenção Porque antes doía pra caçamba Deu ficar ao ponto de não conseguir nem mastigar Hoje já não Hoje já tá mais tranquilo Eu consigo mastigar tudo direitinho Eu disse pra vocês no outro vídeo que eu ia contar, né O que acontece quando eu quebro o meu aparelho Pelo menos na minha dentista é assim Então se por um acaso eu quebrar o meu bracket de porcelana Eu tenho que pagar 30 reais por bracket Eu já quebrei dois Na verdade, nesse tempo que eu fiquei afastada Eu fiquei quatro meses sem o dentista Por conta da minha operação Então quatro meses meu aparelho ficou como minha dentista mesmo diz O samba do crioulo doido Que soltou o anel Soltou o ferro Quebrei o bracket Eu quebrei dois Um eu quebrei comendo amendoim Eu sabia que eu não poderia comer amendoim Porque lá no contrato que a gente assina Tá escrito que eu não posso comer amendoim Mas eu comi E quebrei o bracket O outro Eu quebrei mordendo uma caneta Eu achei que foi Super frágil Porque eu simplesmente esqueci Que eu estava com o aparelho Coloquei a caneta na boca Porque eu tenho mania de ficar mordendo caneta E quebrei Eu achei assim Tipo Falei Nossa, esse aparelho é vagabundo É lá do Paraguai Porque Quebrou muito fácil Tipo assim O amendoim Eu comprei aquele sacão grande de amendoim E eu que tinha comido bastante amendoim Depois que ele foi quebrar A caneta não A caneta foi a primeira mordida Quebrou Tá, então hoje Eu já tenho mais cuidado Toda vez que eu vou botar Caneta lá na boca Eu tiro Porque 30 reais, né gente 30 reais e 30 reais Eu paguei Nesse dia Eu paguei 160 reais Porque foi 100 na manutenção E 30 a cada bracket Então foi uma facetia Então é melhor que você Quem botar aparelho É se policiar Tudo é questão de você puxar atenção Quando o tempo passa Por exemplo Hoje eu já tô mais esperta Tem coisas que eu nem me arrisco a comer Entendeu? Por exemplo Eu tô louca pra comer o milho cozido Eu não como Porque eu sei que eu vou quebrar Quer dizer Posso correr o risco de quebrar Tô com muita vontade de comer milho cozido Não como Eu fui pra festinha de rosto Tava com vontade de comer maçã do amor Eu não comi Eu poderia até ter trazido pra casa Cortado com milho Mas a graça era que era comer na hora Assim A vontade era comer na hora E Eu não comi por causa disso Porque é aquilo que eu te falei Eu não quero ficar gastando 30 reais Coloquei meu aparelho em Dezembro Em dezembro não Em novembro Dia 19 de novembro Que eu botei o aparelho Então eu fiquei Dezembro Aí janeiro Eu não fui Nem fevereiro Nem março Nem abril Eu voltei pro dentista em maio Então vai Novembro Maio Junho Julho Agosto Foram cinco meses Usando aparelho E Eu já tô sentindo uma diferença Muito Grande A primeira diferença de todas É que Eu na vida Nunca tirava foto Sorrindo Eu acho que eu cheguei até comentar isso No outro vídeo E eu já tirei foto sorrindo Gente E Cara Sei lá Eu me senti toda pessoa Sorrindo Olha Até agora Se eu tô sorrindo Eu tô olhando pra ali Nossa A fisionomia já mudou Hoje eu tiro foto Tranquilamente Sorrindo Antes eu corria de foto Porque a pessoa falava Vamos tirar foto comigo Aí eu ia tirar foto E ficava assim Aí a pessoa falava assim Dá um sorriso E eu não sorria Então era constrangedor Então eu nem tirava foto Hoje não Hoje eu já tiro foto sorrindo Pra vocês verem Que ainda falta melhorar muito Mas Eu já tô tão feliz Com Do resultado Do Do Como eu já estou Que eu já tiro foto sorrindo Eu Até as pessoas Às vezes Vem falar comigo Nossa Tá diferente Gente Deu uma diferença Muito grande Já Então eu tô muito feliz Tá valendo cada centavinha Que eu gastei Que eu ainda vou gastar É Só queria contar pra vocês rapidinho Eu não peguei nada Porque Tô com preguiça de ir no banheiro Até pegar a muleta Pra ir no banheiro e voltar A única coisa que eu peguei Que tava na minha bolsa São as coisinhas Que eu tô usando Então Eu tô usando Essa pasta de dente aqui Gente Não reparem A embalagem Que tá toda Amassada Porque eu realmente uso Que ela é da Close Up Ela é aquela Que é a azulzinha Tá gente Ela Acho que é 4 reais 3 reais Ela é bem 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 azul Ela é muito azul Ó Ela é muito azul Quando eu escovo o dente Com essa pasta aqui O aparelho fica azul Assim E eu acho que é isso Que dá o branqueamento No aparelho Eu até esqueci de perguntar Minha dentista Eu vou perguntar pra ela Da próxima vez que eu falar Mas eu senti Que o meu Que o meu aparelho Tá durando mais Tá ficando mais branquinho Eu digo no caso A borrachinha Tá gente Porque o aparelho Não amarela O que amarela São as borrachinhas E eu percebi Que depois que eu Comecei a usar Essa pasta de dente O amarelado Ele não tá ficando bem Ela vai te dar Uma listinha Pra você comprar Algumas coisas Pra mim foi Escova de dente Ela mandou Comprar uma escova Infantil Porque a escova infantil Ela é menorzinha Então dá pra você Limpar Os cantinhos Mas eu também Acabei comprando Uma escova Eu esqueci o nome Da escova agora Mas eu vou deixar Tudo explicado Já no blog Se você não segue A temporada Pink.com Vou deixar o link Aqui embaixo É A escova É só você chegar na farmácia E pedir uma escova Própria pra aparelho Ou pra prótese dentária A escova Ai gente Será que eu botei Aqui lá no meio Eu vou buscar Não Vocês vão entender Eu vou explicar A escova Essa escova Ela tem um Como se fosse Uma ondinha No meio Sabe Vocês verem Ela tem um Tipo uma Uma decidinha No meio da escova Que ela encaixa Certinho No seu aparelho Pra você fazer limpeza Essa escova Pra mim Foi a melhor Eu acabei comprando A infantil Eu deixo ela Na minha bolsa Mas em casa Eu Uso Essa Que é própria Pro aparelho Ela vai mandar você Comprar um passafio Que é um negocinho Que você vai passar O fio dental por dentro Pra limpar Gente Não se assusta Porque eu ficar Quando eu botei o aparelho Eu falei Meu Deus do céu Eu vou ter que fazer Um marabalismo Do cacete Pra conseguir passar O Fio dental Nesses Nesses ferros Tudo que tem na minha boca Realmente Eu acho No começo foi difícil Porque Eu olhava no espelho Eu enfiava O troço não entrava O troço saia No começo foi difícil Agora Se eu contar pra vocês Que eu não uso mais o passafio Vocês acreditam? Pode acreditar em mim Que eu não tô mentindo não Eu passo o fio dental Sem o passafio Só quando é pra passar Lá atrás Assim Que eu tenho que usar Mas por exemplo Eu vou sair Eu levo o fio dental Na bolsa Eu passo Sem o passafio Tá Mas o passafio É bem baratinho Vou deixar uma fotinha aqui também E O passafio É bem baratinho A escova interdental Ela vai falar pra você comprar É a escova interdental Essa daí é muito importante pra você Porque ela é como se fosse uma escovinha Ela é uma escovinha bem fininha Ela é como se fosse uma Uma buchinha bem pequenininha Que você vai passar Entre os 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 brackets Porque quando você escova com a escova normal Às vezes fica uma sujeirinha Sabe agarrada Principalmente quando você tem um aparelho transparente Que qualquer coisinha que você tiver Vai sujar Então Ela faz essa limpeza Ela é muito importante Mas é legal quando você for comprar Porque tem umas que é assim É a escova É uma escova Na ponta você enfia Essa escovinha Então Você vai comprar a escova E depois você vai ficar comprando o refil Só que não tem necessidade de você comprar Mas tem uma que eu acho que é da Bitufo O nome Que é a que eu uso Que é só Como se fosse o refil Você só precisa comprar aquilo ali Que você vai Limpando Tudo direitinho Eu vou colocar a foto dos meus Dos negocinhos que eu comprei No meu blog Gente, me perdoem Mas é porque eu ainda tô andando de mulher Tentou pra ir no banheiro E voltar Já tá de madrugada Eu tô cansada Eu mostro tudo no blog É pra que vocês passem lá no blog E conhecem Pra quem não conhece ainda, tá bom? E outra coisa que você vai ter que comprar Se você ainda não usa Que eu confesso Que é uma coisa que eu não tinha hábito de usar Que é o fio dental Eu usava, mas não todos os dias Eu confesso Hoje eu uso todos os dias A minha dentista Falou pra me comprar um fio dental Que tivesse uma serinha Enfim, dental encerado Alguma coisa assim Só que ele é caro Só que ele é caro, gente O que eu comprei foi Oito reais Oito e pouquinho Foi o da Oral B Ele é um fio De fio dental normal Só que em volta dele Tem um Do lado dele tem um Como se fosse um outro Fiozinho De Uma serinha Que é pra não agarrar no aparelho Ela falou que esse era o melhor No dia eu fui e comprei Só que hoje Eu não vejo necessidade Esse meu já acabou E eu uso o fio dental normal Tá, gente? Fio dental normal Porque não agarra, não Não agarra de jeito nenhum Pra te falar a verdade Eu não vi nenhuma diferença Do encerado E ser o encerado Sem ser o preço Tá? Então Esse é o kit básico Que você vai precisar Uma escova de dente É legal que seja A especial pra aparelho Ou uma escova de dente infantil Porque ela é menorzinha Então O ferro que tá lá atrás O anel que tá lá atrás Você consegue limpar direitinho O seu passa-fio A sua escova interdental E Dá prioridade Pra uma pasta de dente Sabe? Melhorzinha Não fica comprando Essas pastas de dente Uma barata não Essa aqui Não é tão cara E ela é boa Então Use uma pasta de dente Melhorzinha Porque Você tem que cuidar Você tem que cuidar dos seus dentes Entendeu? Você tá com o aparelho Ou não Mas é que se a gente Gasta dinheiro com o aparelho Vamos cuidar direitinho Né gente? Vamos cuidar Não tem muita coisa Pra contar pra vocês Sem ser isso E que eu tô bem feliz Tá? Mês que vem Eu vou ter novidades Porque Mês que vem A dentista falou Que eu vou ter que botar Um aparelho Que pega no céu da boca Gente Eu confesso pra vocês Que eu não sei Muito bem o que é Eu pesquisei um pouco Na internet Mas eu confesso Que eu fiquei com medo Do que eu vi Porque o negócio Não é legal Tá? Ai eu tô com medinho De botar Confesso Se alguém que tá vendo Esse vídeo Usar esse negócio No céu da boca Gente Escreve aqui embaixo Pra mim Mas não me assusta Muito não Vai devagar Não me bota Muito medo não Que eu sofro Muito por antecipação Então Se for muito ruim Nem conta Eu tô com medo Não quero ficar sofrendo Até lá não E ela falou Que Eu vou colocar Eu já perguntei pra ela Se Eu vou ter que pagar Ela falou que não Que não vai me cobrar Que não cobra Que não vai me cobrar Ótimo Que ela não cobra né Então mês que vem Eu volto pra vocês Com a atualização De como tá sendo Esse negócio Eu não sei nem o nome Do negócio Ela falou pra mim Que eu coloquei um aparelho Que pega no céu da boca Vamos ver que trem é esse Então é isso Meus amores Um vídeo bem rapidinho Pra vocês Só pra atualização Do post no blog Eu convido a vocês A seguir o blog A passar lá Que o nome do negócio Que eu não sei o que é Que eu falo aquele negocinho Aquele negocinho Eu vou deixar tudo explicadinho Lá no blog Tá gente Espero que vocês tenham gostado Tá bom Clica no joinha Aqui pra mim Se você gostou Deixa um comentário Pra mim Que eu adoro receber comentário É muito bom gente Quando a gente posta um vídeo A gente receber comentário A gente vê que as pessoas Estão se inscrevendo Isso motiva a gente A sempre gravar mais vídeos Pra vocês Tá bom Então qualquer dúvida Também deixa aqui Que eu puder ajudar vocês Eu ajudo Tá Beijo gente Até o próximo vídeo Tchau